A guerra tá suspira e solança como China apaixonada Passou em noite de festa quando entrou a madrugada Até hoje está presente nos sonatos de galpão Seu compasso é marcado no pulsar do coração A gaita na bailanta faz e se adora E a gauchada vem cantando o campo afora A gaita na bailanta faz e se adora Quem vem na pensão do amor te apaixona nesta hora Entre suspira e bombeada a gaita guarda segredo Um descompasso de amor pra outra não é brinquedo É num parraço de cordona que se arruma a namorada E se a prenda me quiser volta pra casa casada A gaita na bailanta faz e se adora E a gauchada vem cantando o campo afora A gaita na bailanta quase se adora E vem na pensão do amor te apaixona nesta hora Entre suspira e bombeada a gaita guarda segredo Um descompasso de amor pra outra não é brinquedo É num parraço de cordona que se arruma a namorada E se a prenda me quiser volta pra casa casada A gaita na bailanta quase se adora E a gauchada vem cantando o campo afora A gaita na bailanta quase se adora E vem na pensão do amor te apaixona nesta hora E vem na pensão do amor te apaixona nesta hora Ah, vida constituents de amor quer me Haitima E vem na pensão do amor te apaixona nesta hora E vem na pensão do amor lo generations E vem na pensão do amor te apaixona nesta hora Cheguei inteiro, puxo uma maneira Dessa bem campeira que eu agora vou dançar Danço no estilo bem campeiro Por sofamangueiro e gosto de barriar Quando a marca é boa de tranco É um limpa-bango e não fica ninguém sentado Vamos balançar um bobotó Fazer levanta-pó e bailar de pé trocado Saio ajeitando a melena E vou procurando uma morena Aproveito que a noite é pequena E danço a noite inteira sem parar Saio ajeitando a melena E vou procurando uma morena Aproveito que a noite é pequena E danço até o dia clarear Cheguei inteiro, reponta pra dança Moçada que não cansa e dança a noite inteira Quem tá nesse mar é coisa linda de ver O fandango verber, o balanço da maneira Dei ninguém taço, grita e cantoria E a barra do dia logo já vem apontando Nesse entremeiro eu vim pra rata O pé até cantar o galizé Quero amanhecer dançando Saio ajeitando a melena E vou procurando uma morena Aproveito que a noite é pequena E danço a noite inteira sem parar Saio ajeitando a melena E vou procurando uma morena Aproveito que a noite é pequena E danço até o dia clarear Saio ajeitando a melena E vou procurando uma morena Aproveito que a noite é pequena E danço a noite inteira sem parar Saio ajeitando a melena E vou procurando uma morena Aproveito que a noite é pequena E danço até o dia clarear Eu canto esta milonga Que é tão apaixonada Pra você, oh minha amada Eu preciso lhe dizer Como sofre o coração Por amor na solidão Venha logo pros meus braços Já chega de sofrer Milonga do bem querer Me leva até você Milonga do bem querer Eu não consigo te esquecer Milonga do bem querer Me leva até você Milonga do bem querer Eu não consigo te esquecer Quando ligar o rádio E ouvir minha canção Vai tocar seu coração E para lembrar de mim E para lembrar de mim Que eu estou a te esperar É aqui o seu lugar Meu amor, volte depressa Não me faz sofrer assim Milonga do bem querer Me leva até você Milonga do bem querer Eu não consigo te esquecer Milonga do bem querer Me leva até você Milonga do bem querer Eu não consigo te esquecer Milonga do bem querer Me leva até você Milonga do bem querer Milonga do bem querer Eu não consigo te esquecer 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 Meu cavalo é companheiro Pra batucas com a estrada Que a volga pelas quebrada Procurar a quem me queira Não preciso dar espora Solta a réde e vai por conta Bem antes que o galo Cante ele descobre uma vaneira Não preciso dar espora Meu cavalo é companheiro Se a menina for faceira Dessas bonitas cheirosas Na garupa do meu pingue Vou levar pro meu pelego Ai, ai, moreninha Meu coração bate fora do compasso Quando baila nos teus braços Do tranco da vaneirinha Ai, ai, moreninha Meu coração bate fora do compasso Quando baila nos teus braços Do tranco da vaneirinha No balanço da vaneira Eu entro pra brincadeira Sapateira ou leirinha Que não vejo a noite passar Vou criar no meio solto Pense do lado da fronteira Dessa terra brasileira Tão fácil de acostumar Do balanço da vaneira Não vejo a noite do tranco da vaneira Não vejo a noite passar Bolo ventária no dia Vou pedir a saideira Pra bailar com a menina Mais bonita do lugar Ai, ai, moreninha Meu coração bate fora do compasso Quando baila nos teus braços Do tranco da vaneirinha Ai, ai, moreninha Meu coração bate fora do compasso Quando baila nos teus braços Do tranco da vaneirinha Quem vai ficar sua vida Te conheci, amada Uma noite, encontrei acaso teu olhar Então meu coração bateu mais forte E entre nós o brilho do luar Não vi a hora de falar contigo E o que eu sentia te contar Então busquei coragem em teu sorriso Fiquei só esperando te tocar Toquei de ler teu rosto macio Beijou a minha mão e depois sorriu Eu não queria ver o dia amanhecer Pois eu temia que podia te perder Eu não queria ver o dia amanhecer Pois não sabia se iria te rever Toquei de ler teu rosto vazio Beijou a minha mão e depois sorriu Eu não queria ver o dia amanhecer Pois eu temia que podia te perder Eu não queria ver o dia amanhecer Pois não sabia se iria te rever Eu não queria ver o dia amanhecer Pois não sabia se iria te rever 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 Eu falo o povo nesse final de semana Uma guaiaca receada e estufada Quero dançar, quero beber um churrasco Para espantar a fome na madrugada É nesses bares de capére e de poveiro É um churrasco na rifa na madrugada Acompanhando meia caixa de cerveja Com um de fome e uma travessa de salada É dele trago dele dança a noite inteira Com a chinocano e malu da bandeira É dele trago dele dança a noite inteira Com a chinocano e malu da bandeira Música De mãi ansita quando a hora mi chegando Eu gai tero la cançaro da cordona Toca vanira de a sãs para pinti baili Sempre olhando pra uma tchangota gaviona Não se afrouxe, não se afinça, seu gaiteiro Faça essa gaita resmungar com mais vontade Que desça os bailes da banheira e da pingancha Já começa uma pontinha de saudade É dele trago dele dança a noite inteira Com a chinocano e malu da bandeira É dele trago dele dança a noite inteira Com a chinocano e malu da bandeira Música É dele trago dele dança a noite inteira Com a chinocano e malu da bandeira É dele trago dele dança a noite inteira Com a chinocano e malu da bandeira 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 Ninguém risca da história um nativo de bril Se até o coração do gaúcho marca o compasso do bugio É cria, não é carancho, não é milonga e nem tango É o telurismo da alegria animando o fandango Canta, canta teu verso, nativo simples sem luxo Que o Pampa ama o bugio, eles porque que é luxo Canta, canta teu verso, nativo simples sem luxo Que o Pampa ama o bugio, eles porque que é luxo Está na clave de fá, roncando na baixaria No velho jogo de pó, e o bugio se pronuncia É folclore a tradição, por onde quer que ele ande Pois nasceu bem gaúcho, nas flagas do Rio Grande Canta, canta teu verso, nativo simples sem luxo Que o Pampa ama o bugio, eles porque que é luxo Canta, canta teu verso, nativo simples sem luxo Que o Pampa ama o bugio, eles porque que é luxo Eu... ... Não, não, não Não, não, não Eu vou chegando e as prendas se levantando pra ver que está passando o pé de valsa do povado Me sinto cheio, passo a mão numa morena, logo o gueteiro de pene capricha no chacoalhado Eu vou chegando e as prendas se levantando pra ver que está passando o pé de valsa do povado Me sinto cheio, passo a mão numa morena, logo o gueteiro de pene capricha no chacoalhado Lado esquerdo e direito, quando passo não tem jeito Ô mulher, eu cê levanta pra me ver bem a preceito Esse taita cuidadoso num estilo bem garmoso Uristando as prendinhas, a linha de bem cheiroso Chego e encosto no balcão, vou desconto o chacoalhado Num estilo de balcão, levanta quem tá sentado Da vez chega um apotraca, chinaca, voa de anca Saiu derrubando tudo num balanço bem cuiuro Do vaneirão bem largado Eu vou chegando e as prendas se levantando pra ver que está passando o pé de valsa do povado Me sinto cheio, passo a mão numa morena, logo o gueteiro de pene capricha no chacoalhado Eu vou chegando e as prendas se levantando pra ver que está passando o pé de valsa do povado Me sinto cheio, passo a mão numa morena, logo o gueteiro de pene capricha no chacoalhado Música Música Me pego relembrando o passado Quando estive ao teu lado Nunca me senti solito Pois tinha no meu rancho a companheira Que eu pensei que a vida inteira Ia enfeitar o meu ranchito Além de ser chinoca por parceira Lembra as tardes domingueiras Como era tão bonito Ter o sol ultrapassar o alambrado Da mulher ganhando agrado E adulando o meu piazito Agora pra dizer bem a verdade Tudo em mim virou saudade Coisa que eu não conhecia A China que eu amava Me deixou lá encruzilhada E por malvada ainda levou minha alegria Caí no marapuca do destino E até hoje não domino Esta triste solidão Domar um potro chucro Montar num cavalo bravo É bem mais fácil que domar Meu coração A China que eu não conhecia Lembranças me machuco Pensamento igual um vento No relento de um sol de meio dia Solito vou marchando com a saudade Canto a felicidade com um tom sem melodia A lua aparece entre as flores No ator e do iluminando Minhas noites tão sombrias O vento assobia na canhada E a tristeza da risada De eu viver sem alegria Agora pra dizer bem a verdade Tudo em mim virou saudade Coisa que eu não conhecia A China que eu amava A China que eu amava Me deixou na encruzilhada E por malvada ainda levou minha alegria Caí no marapuca do destino E até hoje não domino Esta triste solidão Domar um potro chucro Domar um potro chucro Montar num cabalo bravo É bem mais fácil que domar Meu coração Agora pra dizer bem a verdade Agora pra dizer bem a verdade Tudo em mim virou saudade Coisa que eu não conhecia A China que eu amava Me deixou na encruzilhada E por malvada ainda levou minha alegria Caí no marapuca do destino E até hoje não domino Esta triste solidão Domar um potro chucro Montar num cabalo bravo É bem mais fácil que domar Meu coração Sem bala morena faceira Na minha vaneira baila sem parar No embalo da gaita Vagualá no meio da sala Pra lá e pra cá Estando contigo moreno Uma noite é pequena Pra nós dois bailar Te espero um dia de novo No embalo gostoso contigo dançar Te espero um dia de novo No embalo gostoso contigo dançar Morena, vandangueira Encaça o umbigo comigo Vem dançar vaneira Morena, vandangueira Encosta o umbigo comigo Vem dançar vaneira Vejo a lã de blusa cortinha Mostrando um binguinho pra me provocar Chacoalho a gaita nos braços Sonhando um dia Do corpo abraçar Morena, eu vivo sonhando Com o seu sorriso Diz que vai me amar Eu largo da vida a galdeira E tiro umas férias Pra nós dois casar Eu largo da vida a galdeira E tiro umas férias Pra nós dois casar Morena, vandangueira Morena, vandangueira Encosta o umbigo comigo Vem dançar vaneira Morena, vandangueira Encosta o umbigo comigo Vem dançar vaneira Morena, vandangueira Encosta o umbigo comigo Vem dançar vaneira Morena, vandangueira Encosta o umbigo comigo Vem dançar vaneira Vem dançar vaneira A noite chega calma A lua clara e a janela Tanto tempo na lembrança Não consigo esquecê-la Não sei mais o que fazer Pra sair dessa paixão Já fiz de tudo pra esquecer E livra meu coração A saudade vai chegando O coração vai sufocando E a ilusão nunca tem fim Será que foi só eu que amei? Será que só eu me apaixonei? O amor é bonito Mas existe conflito Faz a gente chorar Quem amar Quem amar não esquece E de ti não esquece Vou sempre te amar A saudade vai chegando 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 A curva do rio Eu faço a pousada Desencilho o pingo É a noite de outono É sobre os peleio A luz do luar O canto das águas Pra embalar meu sono Sonhando com a China, que sempre me espera Amanhã bem cedo, boto o pé na estrada Clareando o dia, vou descer a serra Na estrada, eu passo os meus dias Grudado na encilha, levando a boiada Fica lá no rancho, aprenda aí os piás Preciso chegar, é longa jornada Chegando na estância, avisto o meu rancho Os piás correndo, pra vir a cancela Eles me esperam, com muita saudade Mas que beijo doce, da China mais bela Feliz na chegada, parece mentira Foram muitos dias, comendo poeira Estando em casa, eu esqueço a canseira Na estrada, eu passo os meus dias Grudado na encilha, levando a boiada Fica lá no rancho, aprenda aí os piás Preciso chegar, é longa jornada Fica lá no rancho, aprenda aí os piás Preciso chegar, é longa jornada Não, 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 não quero só namorar Não, 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 eu tô querendo me casar Não, 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 não quero só namorar Não, 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 eu tô querendo me casar Se acordo cedinho, sozinho na cama Não tenho teu carinho, o coração reclama Eu queria, meu bem, acordar com você Sentir teu calor, todo amanhecer Eu quero, 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 quero sim Ganhar teu amor, todinho pra mim Eu quero, 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 eu quero, meu bem Te fazer feliz e ser feliz também Eu quero, 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 eu quero, quero sim Ganhar teu amor, todinho pra mim Eu quero, 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 eu quero o meu bem Te fazer feliz e ser feliz também Não, 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 não quero só namorar Não, 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 eu tô querendo me casar Não, 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 não quero só namorar Não, 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 eu tô querendo me casar Não sou velho nem novo, mas já sou maduro Vou ser um bom esposo, dia firme e seguro Não vou ter nessa vida, olhar para outra Só você querida, me dá água na boca Eu quero, 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 quero sim Ganhar teu amor todinho pra mim Eu quero, 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 eu quero o meu bem Te fazer feliz e ser feliz também Eu quero, 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 eu quero, quero sim Ganhar teu amor todinho pra mim Eu quero, 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 eu quero o meu bem Te fazer feliz e ser feliz também Não, 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 não quero só namorar Não, 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 eu tô querendo me casar Não, 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 não quero só namorar Não, 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 eu tô querendo me casar Eu não vejo a hora de chegar o momento De unir nossas vidas no santo casamento E vivermos juntinhos na alegria e na dor E encher nossas vidas de carinho e de amor Eu quero, 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 quero sim Ganhar teu amor, todinho pra mim Eu quero, 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 eu quero o meu bem Te fazer feliz e ser feliz também Eu quero, 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 quero sim Ganhar teu amor, todinho pra mim Eu quero, 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 eu quero o meu bem Te fazer feliz e ser feliz também Música Eu quero o vento soprando pra todo lado Fazendo pano rodado pouco a pouco levantar Eu quero ver a menina se encolhendo Fingindo que está querendo a sainha segurar Tudo que é belo é feito para ser visto Já dizia o próprio Cristo pregando sem distinção E se o vento é mensagem do infinito Descubra o que é bonito e mostre para o povão Eu quero o vento soprando pra todo lado Fazendo pano rodado pouco a pouco levantar Eu quero ver a menina se encolhendo Fingindo que está querendo a sainha segurar Quando a mulher sai na rua passeando Caiato fica olhando e até reza pra ventar Porque o vento chega e bancão atrevido Levanta qualquer vestido fazendo a gente vibrar Eu quero o vento soprando pra todo lado Fazendo pano rodado pouco a pouco levantar Eu quero ver a menina se encolhendo Fingindo que está querendo a sainha segurar Toda mulher é cheia de vaidade Mas por infelicidade o homem é pretencioso Nem toda vez ele consegue o seu intento Aí apela pro vento ventinho malicioso Eu quero o vento soprando pra todo lado Fazendo pano rodado pouco a pouco levantar Eu quero ver a menina se encolhendo Fingindo que está querendo a sainha segurar Eu quero o vento soprando pra todo lado Fazendo pano rodado pouco a pouco levantar Eu quero ver a menina se encolhendo Fingindo que está querendo a sainha segurar Fingindo que está querendo a sainha segurar Fazendo pano rodado pouco a pouco levantar A coisa lá em casa tá ficando preta Antes comia filé, hoje nem como paleta O meu arroz com feijão eu troquei pelo angu E pra economizar gás eu tô comendo tudo cru O meu arroz com feijão eu troquei pelo angu E pra economizar gás eu tô comendo tudo cru Tô comendo cru, tô comendo cru Pra economizar gás eu tô comendo cru Tô comendo cru, tô comendo cru Pra economizar gás eu tô comendo cru A coisa lá em casa tá ficando preta Antes comia filé, hoje nem como paleta Com o aluguel vencido e o dono me enchendo o saco Falta só um empurrão pra eu cair no buraco Com o aluguel vencido e o dono me enchendo o saco Falta só um empurrão pra eu cair no buraco Tô comendo cru, tô ficando fraco Falta só um empurrão pra eu cair no buraco Tô comendo cru, tô ficando fraco Falta só um empurrão pra eu cair no buraco A coisa lá em casa tá ficando preta Antes comia filé, hoje nem como paleta A mulher que eu amava por outro me abandonou Vejam só meus amigos a situação que estou Tô comendo cru, tô comendo cru A mulher me abandonou e eu tô comendo cru Tchau, 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 tchau Quando escuto uma cordiona roncando num brasejado A moçada sapateando, meu coração quer saltar Portoviando igual um bairro caborteiro sem parar Coração de pião baileiro com vontade de bailar Sapateia, zarandeia, ele grito no salão Arrodeia pros dois lados sem perder a marcação Sapateia, zarandeia, ele grito no salão Arrodeia pros dois lados sem perder a marcação Chego primeiro no baile e já me vou reto pra sala Numa maneira bagual atrás de se perder na poeira Num balanço bem gostoso de acordar quem tá deitado Levantar quem tá sentado e bailar a noite inteira Sapateia, zarandeia, ele grito no salão Arrodeia pros dois lados sem perder a marcação Sapateia, sarandeia, ele grito no salão Arrodeia pros dois lados sem perder a marcação Miro uma prenda bonita já saiu me arremangando Hoje eu vim, hoje eu vim, hoje eu vim, hoje eu vim pra dançar Sai da frente eu tô passando Olho no olho da moça, grudado na cinturinha Bem colado na prendinha, sem ver a noite acabando Sapateia, zarandeia, ele grito no salão Arrodeia pros dois lados sem perder a marcação Sapateia, zarandeia, ele grito no salão Arrodeia pros dois lados sem perder a marcação Sapateia, zarandeia, ele grito no salão Arrodeia pros dois lados sem perder a marcação Sapateia, sarandeia, ele grito no salão Arrodeia pros dois lados sem perder a marcação